em Brasília, dezenove horas. Está no ar a voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje. Boa noite. Boa noite pra você que está nos ouvindo aí em todo o país. Quinta-feira, 4 de janeiro de 2018. E vamos ao destaque do dia. Ministério da Saúde corta desperdícios. E economia se transforma em novas unidades de saúde, mais ambulâncias e maior atendimento de emergência. Maraquenup. O balanço feito pelo ministro Ricardo Barros mostrou que o Ministério da Saúde investiu em 2017 6 bilhões e 600 milhões de reais no total. E você também vai ouvir na voz do Brasil de hoje. 346 mil cadastros do Bolsa Família tem indícios de fraude. O governo vai exigir devolução do dinheiro. Raquel Mariano. A suspeita é de que esses beneficiários possam ter fraudado informações no cadastro para receber o recurso. Você vende produtos e envia pelos correios? Fique atento que tem mudanças para a postagem das encomendas. E vamos dar os detalhes das novas regras do Simples Nacional. Aumenta o limite de faturamento para microempreendedor individual e pequenos empresários. Hoje na apresentação, Luciano Seixas e Nasi Brum. E para assistir a gente ao vivo na internet, basta acessar www.voz.gov.br. Novas ambulâncias, consultórios odontológicos, unidades de saúde e informatização. O Ministério da Saúde divulgou hoje um balanço das ações realizadas em 2017. O ministro da Saúde, Ricardo Barros, garantiu que o novo modelo de gestão permitiu economia de gastos e novos investimentos que devem continuar este ano. Crescimento de 95%. Este foi o percentual de investimentos a mais aplicado em serviços e ações de saúde pelo Ministério da Saúde em comparação a 2015. O ministro da Saúde, Ricardo Barros, disse que o modelo de gestão eficiente adotado pelo Ministério permitiu a ampliação das ações. O modelo de gestão que estabelecemos aqui no Ministério, transparente e austera, tem permitido reaplicar os recursos economizados de 4 bilhões e meio em mais serviços de saúde. O balanço feito pelo ministro Ricardo Barros mostrou que o Ministério da Saúde investiu em 2017 6 bilhões e 600 milhões de reais no total. 5 bilhões foram para a construção de unidades básicas de saúde e de pronto atendimento. Outros 1 bilhão e 200 milhões foram direcionados para serviços de urgência, emergência e serviços especializados, como o de saúde mental. Também foram compradas mais de 6 mil e 800 ambulâncias e vans. Uma parte para ampliação e renovação da frota do SAMU e a outra para o transporte sanitário e de pacientes. Foram entregues ainda cerca de 5 mil e 200 novos consultórios médicos e odontológicos. Agora, com o novo modelo de financiamento da saúde, segundo o Ricardo Barros, vai ser possível fazer o monitoramento de todas as ações pela internet. Informatização de todas as unidades básicas. Nós saímos de 920 unidades básicas com pronto ao eletrônico para 17 mil e vamos entregar 41 mil unidades, todas informatizadas, com biometria do usuário, com biometria do funcionário. Isso vai permitir um aproveitamento muito grande dos recursos e uma economia que eu estimo, na ordem de 20 bilhões. Para 2018, o valor previsto no orçamento do Ministério da Saúde é de 131 bilhões de reais. Reportagem Mara Kenupi. O Bolsa Família tem de hoje mais de 13 milhões de famílias consideradas extremamente pobres. É, um benefício que leva comida para a mesa de muita gente, dinheiro que compra material escolar, roupas, enfim. E para receber o recurso, as famílias precisam ter renda de até 170 reais por pessoa. Mas tem gente fraudando essa renda e outras informações para ter acesso ao benefício. O governo está de olho. Realiza todo mês um pente fino para garantir que o Bolsa Família chegue a quem realmente precisa. Um levantamento feito pela Controladoria Geral da União apontou que 346 mil famílias beneficiadas pelo Bolsa Família podem estar recebendo dinheiro sem ter direito. A suspeita é de que esses beneficiários possam ter fraudado informações no cadastro para receber o recurso. Os principais erros encontrados foram em consistência na documentação, no número de pessoas e na renda declarada por elas, além de endereços incompletos. Segundo o secretário executivo do Ministério do Desenvolvimento Social, Alberto Beltrame, essas famílias já tiveram benefício cortado. Todos esses benefícios já foram cancelados pelo Ministério e essas 340 mil famílias que há suspeita de má fé na declaração de renda, nós estamos investigando e vamos pedir o ressarcimento. Dessas 342 mil famílias, nós já identificamos 3.240 que têm renda superior a dois salários mínimos per capita como renda. Então nós priorizamos essas 3 mil para solicitar a devolução desses recursos. Já mandamos carta, estamos cobrando administrativamente. De acordo com Alberto Beltrame, o pente fino do Ministério já alcançou 4 milhões e 700 mil famílias que perderam ou tiveram benefício bloqueado. Essa ação garante que o benefício chegue a quem realmente precisa. O pente fino hoje é permanente e é mensal e isso permitiu focalizar o programa e zerar a lista de espera das famílias, que já foi de mais de um milhão de famílias esperando, ficavam mais de um ano esperando para entrar no Bolsa. Hoje a lista é zero e isso foi possível graças à focalização, fazendo com que as pessoas que realmente necessitam do Bolsa recebam esse benefício. E dentro da amostragem, a CGU identificou ainda suspeitas no cadastro de 2 milhões e meio de famílias. Algumas tiveram benefício bloqueado. E as famílias que estão nessa condição devem procurar o CRAS ou a Prefeitura de sua cidade para atualizar o cadastro e voltar a receber o Bolsa Família. Reportagem Raquel Mariano. Momento Social. E no nosso quadro de hoje, responde a dúvida da Cátia Soares. Ela recebe o Bolsa Família e mora em Águas Lindas de Goiás. Ela quer saber sobre a diferença de valores do benefício de uma família para a outra. O ministro do Desenvolvimento Social, Osmar Terra, responde. Ministro, meu nome é Cátia Soares. Eu moro em Águas Lindas de Goiás. Eu recebo a Bolsa Família e gostaria de saber por que cada pessoa recebe um valor diferente da Bolsa Família? O valor a ser recebido por cada família inscrita no cadastro único varia. Varia muito de família para família. Porque ele depende de vários fatores. Varia conforme o número de crianças, o número de adolescentes, o número de jovens mulheres grávidas ou nutrizes daquela família. Além da renda per capita. O Bolsa Família, na verdade, não é um programa de uma renda fixa. É uma renda complementar. E por isso o cálculo de cada família é diferente. Depende do que a família já tem de renda. O objetivo é oferecer para cada uma dessas famílias um valor que permita ter o sustento básico. Em outras palavras, que permita botar comida na mesa. Ninguém deve passar fome. Todo mundo tem acesso a esse programa. E se você também tem alguma pergunta sobre programas sociais, manda para a gente. Pode ser por e-mail no endereço voz arroba ebc.com.br. Tem também o nosso Facebook, facebook.com barra Bolsa Família. A sua pergunta vai ser respondida aqui na Voz do Brasil, sempre na quinta-feira. Participe. Foi reaberto o prazo para adesão ao Criança Feliz. O programa atende gestantes e crianças de 0 a 3 anos, beneficiários do Bolsa Família. Essas famílias recebem a visita de profissionais que vão ajudar a estimular o desenvolvimento dos filhos. Os municípios que fizerem a adesão recebem apoio do governo federal. Podem se inscrever os 975 municípios que cumprem os requisitos para participar. O prazo vai até o dia 30 de junho. Em todo o país, 2.624 municípios já fazem parte do Criança Feliz. Com essa nova oportunidade, o número poderá chegar a 3.567, consolidando a atenção à primeira infância no país. O ministro do Desenvolvimento Social, Osmar Terra, destacou que a ampliação do Criança Feliz garante o atendimento às crianças e famílias mais vulneráveis do Brasil e que o programa será fortalecido para chegar ao maior número de lares possível. As crianças não podem esperar. Essas crianças que estão hoje nascendo, que estão hoje passando pelos primeiros mil dias de vida, que é onde muda todas as possibilidades dela, futuras competências, habilidades, diversas formas de inteligência, elas precisam ter apoio, elas precisam ter esse apoio da visita domiciliar, da orientação dos visitadores, das políticas locais, para o seu desenvolvimento pleno. A ciência já comprovou que crianças acompanhadas e estimuladas de forma correta se desenvolvem melhor e têm melhores condições para vencer a pobreza. Para integrar o programa, o município deve ter ao menos um centro de referência de assistência social e, no mínimo, 140 pessoas do público prioritário do programa. Reportagem Diego Queijo. 19h10, no horário brasileiro de verão. Já estão valendo novas regras do Simples Nacional. Daqui a pouco vamos explicar as mudanças para microempreendedor individual e pequenos empresários. Não saia daí! E terminou a pouco, no Palácio do Planalto, uma reunião para discutir o andamento das ações do Plano Nacional de Segurança no Estado do Rio de Janeiro. Quem está lá e tem as informações ao vivo é o repórter Pablo Mundim. Boa noite, Pablo. Quem participou da reunião? Boa noite, Nasi. Boa noite, Luciano. Boa noite a todos os ouvintes da Voz do Brasil. Luciano, participaram da reunião aqui no Palácio do Planalto o presidente Michel Temer, o governador do Estado do Rio de Janeiro, Luiz Fernando Pezão, e os ministros da área da Segurança, Raul Jugman, ministro da Defesa, Torquato Jardim, ministro da Justiça, e Sérgio Etchegoi, ministro do Gabinete de Segurança Institucional. Durante o encontro, foi apresentado um protocolo, que ainda não foi divulgado pelo governo, onde se define quais serão as ações das Forças Armadas no Estado. A tropa federal tem ajudado a manter a segurança pública no Rio. Somente no ano passado, o Estado teve reforço federal em fevereiro e a partir de julho, atuando em inúmeras operações integradas com as Forças Estaduais de Segurança no combate ao crime organizado. Ao vivo, Pablo Mundim. No Rio Grande do Norte, a Força Nacional já está reforçando o policiamento na região metropolitana de Natal. A medida foi adotada depois que as Forças Armadas assumiram o controle das operações de segurança pública no Estado. O objetivo é melhorar a distribuição do patrulhamento. A Força Nacional atua contra o crime e a violência em Natal desde fevereiro do ano passado. Na semana passada, o Ministério da Justiça prorrogou a operação por mais seis meses, e efetivo também foi em 100 homens. Foi aumentado em 100 homens. E está cada vez mais comum a compra de produtos pela internet. E para receber este produto em casa, sempre precisamos dos serviços dos correios. Mas a partir de agora, quem realiza esse tipo de transação precisa ficar atento. Todas as encomendas nacionais devem estar acompanhadas pela nota fiscal do produto. A repórter Raquel Mariano explica. A mudança principal é para as postagens de varejo nos correios, que também serão exigidas a nota fiscal ou a declaração de conteúdo. Isso significa que agora, quem vende mercadoria, mesmo os usados, e envia pelos correios, tem que anexar a nota fiscal na parte externa da encomenda. A regra vale para empresas e pessoas físicas. Caso a encomenda seja isenta de tributação, a nota fiscal pode ser substituída por uma declaração de conteúdo. Este documento está disponível no site dos correios ou nas agências, e também deve estar do lado de fora do pacote, como explica o presidente dos correios, Guilherme Campos. É uma imposição dos fiscos estaduais que há muito tempo já vem sendo praticado e existia aí um percentual dos nossos usuários que ainda não faziam esse procedimento. E a partir de 2 de janeiro nós deixamos de estar recebendo qualquer mercadoria que seja oriundo a transação comercial, que não seja junto com a nota fiscal. O presidente dos correios lembra que nenhuma encomenda será aceita nas agências sem que a nota esteja devidamente presa na parte externa da embalagem. A regra já era adotada para as empresas, como por exemplo, lojas que vendem artigos pela internet. A nova medida vai ajudar na fiscalização tributária dos estados. Reportagem Raquel Mariano. E o ano começou com novas regras para a tributação de empresas inscritas no Simples Nacional e o MEI, o Microempreendedor Individual. As mudanças incentivam a geração de empregos e devem beneficiar o setor que mais gera empregos no país, de acordo com o SEBRAE. Samar Serma e o marido abriram em 2009 um restaurante de comida libanesa no Distrito Federal. A pasta de alho fabricada por eles fez tanto sucesso que em 2016 decidiram comercializá-la. Hoje, o produto pode ser encontrado em 300 estabelecimentos no Distrito Federal e começa a ser vendido para outros estados. Pelo tamanho e faturamento, a empresa do casal é enquadrada pelo Simples Nacional, um sistema tributário simplificado que facilita a vida de empresários como o Samar. O empreendedor tem tantas tarefas diárias, a questão de simplificar essa parte é muito importante. Acaba que ele tem tempo para resolver outros problemas também. Então, com certeza, essas regras vão ser benéficas, especialmente no nosso caso, que nós estamos em crescimento, nós estamos pensando em uma expansão, e com certeza as regras vão ser bem benéficas para nós também. E o ano começou com novas regras para a tributação de pequenos e microempresários. Entre as principais mudanças no Simples Nacional estão O limite de faturamento sobe de R$ 3,6 milhões para R$ 4,8 milhões anuais. O presidente do SEBRAE Nacional, a FIFI Domingos, acredita que a nova lei vai facilitar o crescimento do setor. Principalmente nas empresas prestadoras de serviços. Se as empresas tiverem mais de 28% de mão de obra no seu faturamento, ela cai na tabela mais favorecida, que é a menor tabela. Então, é incentivo à empresa prestadora de serviços que gera emprego. Já para enquadramento como MEI, Microempreendedor Individual, o limite de faturamento passou de R$ 60 para R$ 81 mil por ano. Segundo o SEBRAE, os microempreendedores individuais e as micro e pequenas empresas representam 98% das empresas brasileiras e são responsáveis pela geração de 57% dos empregos no país. Quem tem dúvidas sobre as novas regras pode entrar na página do SEBRAE, sebrae.com.br. Reportagem Raíssa Lopes. Mais de 100 mil trabalhadores já instalaram a carteira de trabalho digital no telefone. O aplicativo da carteira permite aos trabalhadores terem em mãos, a qualquer tempo, todas as informações que constam no documento físico atual. Nesse primeiro momento, a carteira digital não substitui a carteira de papel, mas o trabalhador poderá fazer as consultas de informações pessoais, de contratos de trabalho e também solicitar a primeira e a segunda via da carteira de trabalho física. A expectativa do Ministério do Trabalho é de que 70 milhões de trabalhadores tenham acesso ao aplicativo disponível para smartphones nas versões Android e iOS. Mais facilidade na hora de pagar uma compra e mais acesso a serviços bancários sem precisar sair de casa. Muitos brasileiros já vivem essa realidade, pagam tudo com cartão ou fazem tudo pelo celular. Pois é, Luciano, mas tem muita gente que mora em pequenas cidades do país e não tem acesso a tanta facilidade. Para inserir esses municípios no século XXI, o Banco do Brasil iniciou um projeto em 23 cidades. A repórter Natália Kozlik conta para a gente a transformação que essa ideia vem realizando. Soluções digitais para fortalecer o comércio nos pequenos municípios brasileiros. É o que pretende o projeto Município Mais Que Digital do Banco do Brasil, que está sendo implantado em 23 cidades no interior do país. A ideia é incentivar o uso de aplicativos no celular e meios eletrônicos de pagamento no lugar do dinheiro. A medida traz mais comodidade e segurança, como explica o diretor de governo do Banco do Brasil, João Pinto Rabelo Júnior. Nessas cidades pequenas, ainda a movimentação de numerário é muito grande de dinheiro. Isso não leva a segurança necessária para os nossos clientes. Então, com isso, a gente vai levar mais comodidade, mais segurança, vai fazer com que a economia circule mais, que gere mais impostos locais, que gere mais riqueza para os cidadãos dessas pequenas cidades. O projeto piloto foi lançado no ano passado em Ibirataia, no interior da Bahia. Em oito meses, o faturamento médio da bandeira utilizada aumentou mais de 200% na cidade. Antônio Carlos Serqueira, presidente da Câmara de Dirigentes Logistas do município e empresário, explica a importância dessa experiência. O cartão, do ponto de vista financeiro, para uma cidade que tem uma renda pequena, é muito importante porque consegue-se reter essas poucas rendas geradas no município, no próprio comércio. Se não tiver uma forma de segurar a cidade, a gente ia continuar perdendo muitas das nossas receitas para aquela cidade vizinha que tem um comércio mais desenvolvido. E lá no interior do Piauí, no município de Demerval, Lobão, a população também já sente os ganhos com a digitalização. Raimundo Alves Feitosa tem uma lanchonete que fica na beira da estrada. E desde que adquiriu a máquina do cartão de crédito, não perdeu mais vendas. A iniciativa também prevê a instalação de Wi-Fi nas agências de algumas dessas localidades. Os resultados do projeto, que está sendo implantado nas cidades da Bahia, do Maranhão, da Paraíba e do Piauí, vão ser medidos em junho. Depois disso, o projeto vai poder ser expandido para outras 1.800 localidades. Reportagem Natália Koslick. 19h20 no horário brasileiro de verão. Os rios são a via de transporte mais comum em grande parte da Amazônia. Os deslocamentos, às vezes, levam dias inteiros. Para quem procura atendimento de saúde e ir de uma cidade para outra, pode significar um grande problema. Por isso, existem equipes de saúde que se deslocam de barco para visitar comunidades ribeirinhas. O Ministério da Saúde acaba de liberar recursos para a construção dessas unidades básicas de saúde fluviais. Djalma Moreira Lima mora na reserva Tabajós Arapiuns, no estado do Pará. Ele é agente de saúde e mora há mais de 30 anos na comunidade ribeirinha, que hoje conta com cerca de 500 pessoas. Ele conta como é o lugar. É um lugar cheio de praia, água para todos os lados, tem garapés, tem mata. Ainda nós temos bastante animais de deserto. A distância da comunidade ribeirinha em relação à cidade grande tem vantagens, mas também pode ser um problema quando o assunto é saúde. Para ser atendido em hospitais, fazer exames e procedimentos médicos, os moradores precisam viajar de barco, o que gera uma despesa grande no orçamento dessas famílias. O atendimento pelo barco dá mais um respaldo para o ribeirinho. Por exemplo, o seu filho adoeceu para você chegar na cidade. Hoje a passagem aqui está R$ 35,00, só de um. De volta é R$ 70,00, com dois é R$ 140,00. Aí o barco vai no domingo, volta na terça de manhã. E o médico pede mais exame para o cara ficar lá e ficar onde? Se é difícil ir até os médicos, os médicos vão até os ribeirinhos, por meio de embarcações que funcionam como unidades básicas de saúde. Nelas, trabalham as equipes de saúde da família Fluviais, com pelo menos um médico, um enfermeiro, um técnico de saúde bucal e um bioquímico ou técnico de laboratório. O coordenador do Departamento de Atenção Básica da Secretaria de Atenção à Saúde do Ministério da Saúde, João Salame, fala da importância dessas embarcações para a saúde das comunidades. Essas unidades básicas de saúde Fluviais, elas atendem regiões de difícil acesso. Não existem estradas, não existem pistas de pouso para aviões, nem sequer de pequeno porte. A única maneira de acessar as comunidades que ficam bastante isoladas e distantes é através dos rios. O Ministério da Saúde anunciou que vai investir este ano 85 milhões de reais na construção de mais 45 unidades básicas de saúde Fluviais para melhorar a assistência à população ribeirinha. Hoje, já funcionam 50 embarcações. A verba vai ser destinada a cinco estados, Acre, Amazonas, Amapá, Pará e Tocantins. Cada embarcação custa cerca de um milhão e oitocentos e oitenta mil reais, mais cerca de quatrocentos e sessenta mil reais para os equipamentos. Reportagem Carolina Rocha. Novas cidades de São Paulo vão desligar totalmente o sinal analógico de televisão a partir de 17 de janeiro. Campinas e mais oitenta e quatro municípios, além de dezenove cidades do Vale do Paraíba, vão ter mais qualidade de som e imagem com a TV digital. No final do mês, também devem ter o sinal analógico desligado às cidades paulistas das regiões de Franca e de Ribeirão Preto. Neste período, ainda estão na lista para desligamento capitais na região sul, como Curitiba, e outros vinte e seis municípios. Florianópolis e seis municípios no entorno, além de Porto Alegre e outras cento e seis cidades. Mais de trinta mil pequenos criadores de várias regiões do país foram beneficiados com a venda de milho dos estoques da Companhia Nacional de Abastecimento, a Conab. Duzentas e seis mil toneladas de milho foram comercializadas para uso na alimentação de bovinos, caprinos, ovinos, bubalinos e codornas. A venda foi feita por meio do programa de vendas em balcão a preço de atacado. A maior procura pelo milho ocorreu nos estados do Ceará e do Rio Grande do Norte. E essas foram as notícias do Governo Federal. Uma realização da Secretaria Especial de Comunicação Social da Presidência da República. Com produção da empresa Brasil de Comunicação. Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Uma boa noite. Boa noite para você e até amanhã. Brasil, Ordem e Progresso.